Meu nome é Carol Cunha, eu sou ilustradora, sou quadrinista e também sou professora na Casa dos Quadrinhos. Eu dou aula aqui desde 2013 e dou aula de roteiro e criação de personagem e de história dos quadrinhos. Então, eu sempre gostei de escrever e de desenhar desde criança. Então, quando eu já tinha, tipo, seis anos de idade, eu já escrevia minhas histórias, já ilustrava, tinha princesinhas nas minhas histórias. Então, eu criava personagens originais. Eu sempre tive esse interesse por quadrinhos, comecei a ler, li Turma da Mônica, acho que igual todo mundo começou a ler Turma da Mônica. E aí, na adolescência, eu comecei a me interessar por quadrinhos de super-herói, né? Batman, eu li Batman Cavaleiro das Trevas e meu cérebro explodiu, né? Quando eu li, porque era muito diferente do que eu conhecia do Batman. E comecei a colecionar quadrinhos, acabei me afastando um pouco da área, acabei me formando em psicologia, mas mesmo dentro da psicologia eu sempre buscava temas relacionados com quadrinhos nos meus trabalhos acadêmicos. Tanto que eu acabei fazendo mestrado em psicologia da cultura e trabalhei com os quadrinhos do Batman. Eu fiz uma análise dos quadrinhos do Batman de 1939 a 1990 para estudar a questão do conceito de justiça. E nesse meio tempo eu acabei fazendo algumas aulas lá na Belas Artes, com a professora Ana Lúcia Andrade, que é maravilhosa. E comecei a perceber a questão de narrativa, a questão de construção de história. E fui meio que me apaixonando cada vez mais pela área de quadrinho, que era uma coisa que eu gostava. Naquele momento eu ainda não pensava mesmo em fazer faculdade nem nada nesse sentido, né? E acabou o mestrado, fiquei perdidaço na vida de o que eu fazia, comecei a procurar emprego, não arranjava emprego em lugar nenhum. Fui trabalhar na leitura da Savassi e trabalhando e conversando com um monte de gente eu resolvi fazer faculdade de novo. E nesse meio tempo também eu comecei a escrever fanfic. Eu tenho, não tenho vergonha de falar, muito pelo contrário, eu tenho muito orgulho de falar que a minha carreira de escritora começou como escritora de fanfic. Eu tinha um site de fanfic que era o Expresso Hogwarts. Ele era bem famosinho na época, a gente saiu no Globo, na MTV, no estado de São Paulo. E eram histórias um pouquinho diferentes das fanfics usuais, porque era uma mistura de fanfic com RPG. Cada um tinha um personagem próprio e como eu achava que eu não sabia desenhar, eu trabalhava com pixel art. Então eu fazia as ilustrações do blog, todo baseado em pixel art mesmo. Então assim, eu aprendi muito escrevendo fanfic e quando eu teve a oportunidade, eu fui fazer faculdade de cinema e de animação lá na UFMG. E fui entrando na área que eu acho que sempre teve presente na minha vida, só não tinha muito caído a ficha. E uma coisa foi levando a outra e estou aí produzindo, escrevendo, desenhando, pintando. Na época que eu estava trabalhando na leitura, eu conheci o Jean e a Cleide, esposa do Jean. Eles eram meus clientes lá na leitura, na sessão de quadrinhos. E eu estava querendo mudar de emprego e tudo e surgiu a oportunidade de vir trabalhar aqui na casa. A Cleide me ligou perguntando se eu estava interessada em uma vaga para trabalhar aqui na parte administrativa. E aí que eu comecei a trabalhar aqui, coincidiu que quando eu comecei a trabalhar aqui, eu comecei também a fazer a faculdade lá na UFMG. Eu passei lá na faculdade de cinema. E como eu estava muito enferrujada, tinha muitos anos que eu não desenhava, eu comecei a fazer o curso de desenho artístico aqui. Isso foi em 2010. E aí eu acabei puxando vários outros cursos, né? Eu fiz pintura manual, fiz pintura digital, fiz 3D, fiz técnicas e materiais, fiz o curso de aquarelo. Eu acho que eu fiz praticamente todos os cursos da escola, menos a parte de narrativa, que é a parte que eu já tinha uma base bem sólida, e escultura e modelagem. Eu brinco que eu praticamente fiz o curso técnico aqui, que eu sou formada pela Casa dos Quadrinhos, tanto quanto pela UFMG. E aí nesse meio tempo, eu acabei tendo a oportunidade de dar aula aqui na parte de narrativa visual, a parte de história em quadrinhos. Eu já tinha uma certa experiência, porque no mestrado a gente tem um estágio de docência, então eu já tinha dado aula na faculdade. Mas assim, foi muito bom, foi uma oportunidade fantástica que deram pra mim e daí pra frente. Eu já passei por várias turmas, por vários alunos, já vi muito projeto de gente que eu ensinei indo pra frente. E uma das coisas que eu mais gosto aqui na casa é dar aula. Como eu disse, eu comecei a carreira como escritora de fanfic, trabalhando com pixel art. E depois eu acabei publicando alguns quadrinhos. O meu primeiro quadrinho é o História de Amor, que eu fiz em parceria com uma aluna aqui da escola, que é o Adriano Gomes. E a história é baseada num argumento que eu escrevi com a Letícia Abreu, que é minha prima, que trabalha no Cartoon Network. E aí a gente acabou publicando no FIC de 2013. Eu fiz, a minha segunda história foi o Dandelion, que é uma fábula sobre um jardineiro que odeia dentes de leão. Também esse eu lancei via Catarse. Fiz uma webcomica que chama Estraga o Seu Amor. E também participei de uma coletânea em 2015, que chama Que Diferença Faz, que é sobre temáticas LGBT, de minorias. Eu fiz uma história semi-autobiográfica, que eu chamo Valentina. E a minha publicação mais recente é o Catronomicon, que é uma história de terror voltada para o público infantil, que eu fiz com alguns ex-alunos meus. E além disso, eu fiz um curta-metragem, que é o romance zumbi, que participou de alguns festivais. Eu fiz ele como trabalho de conclusão de curso na UFMG. E estou planejando um fanzine para a CCXP agora de 2019, também focado na parte de terror. E se tudo der certo, ano que vem eu vou ter uma coletanezinha também de histórias de terror. Eu gosto muito da parte de pintura. Pintura, cor, ilustração, adoro, adoro. De pintura manual, eu gosto muito de trabalhar com pastel oleoso e com tinta óleo. Mas são técnicas que a técnica de tinta óleo demanda tempo. Então, infelizmente, eu não estou pintando tanto com tinta óleo. Então, ultimamente, eu estou focada mais em técnicas digitais, de pintura digital. Então, eu gosto de trabalhar tanto com colorização de quadrinho, que é uma coisa mais tradicional dentro dessa área, quanto simulação de técnica manual no digital. Então, eu gosto muito de trabalhar com guache digital, pastel digital, fazer esse tipo de coisa. Então, assim, uma das minhas paixões mesmo é trabalhar com cor. Adoro trabalhar com cor. Então, os cursos que eu ministro na casa, que é o Roteiro e Criação de Personagem e Histórias de Quadrinhos, são cursos que dão uma base mesmo, o pessoal trabalha com narrativa visual. Então, quando eu falo narrativa visual, eu dou uma base não só focada em quadrinho, mesmo que o História em Quadrinhos tenha esse nome, mas eu também, às vezes, puxo uma palinha para a parte de animação, para a parte de jogos, o pessoal pensar como funciona o concepto de personagem para jogos, para cinema, para animação, para o quadrinho, porque a base focal é a narrativa visual. E a narrativa visual, ela tem uma linguagem que acaba sendo um pouco compartilhada por todas essas mídias. em Roteiro e Criação de Personagem, eu gosto muito de trabalhar com a ideia de projeto. Eu trabalho muito com o projeto, com os meninos. Então, cada um pega o seu projeto, vai escrever o seu próprio roteiro, dentro da formatação que o pessoal costuma pedir, para eles irem treinando para essa questão de mercado, porque eu acho importante. Cada um constrói os seus próprios personagens, pensa no concepto, pensa na paleta de cor. E no final do semestre, eles me entregam um projeto, que é um artbook. Então, esse artbook, ele é um artbook completo do projeto dos meninos, desde o roteiro, ficha de personagem, até toda a parte visual, da identidade visual do personagem, que é o tipo de coisa que o pessoal acaba pedindo, às vezes, para um edital, para um pitching, na questão de captação de recursos para o projeto. Então, eu gosto de dar essa palinha para eles, de como é um processo dentro do mercado de trabalho. Já o história dos quadrinhos com posição de página, eu costumo dividir ele em duas partes. O história em quadrinhos, eu falo das modalidades de quadrinhos no mundo. Então, eu falo primórdios do quadrinho, quadrinho americano comercial, quadrinho americano alternativo, quadrinho europeu, quadrinho japonês, quadrinho brasileiro, quadrinho mineiro. Eu gosto de dar esse panorama para eles, primeiro, para eles saírem da zona de conforto, porque, às vezes, os meninos só estão focados em quadrinhos de super-herói ou mangá, eles verem outras possibilidades de trabalhar o gênero, e também porque é importante você ter uma noção do que é produzido. E a segunda parte da aula, eu foco na parte de composição de página. Então, como que você faz uma página de quadrinho? Como que você faz o layout dessa página? Como que os quadros conversam entre si? Como que você pode trabalhar os elementos que compõem a página? Fonte, balão, o próprio formato do quadro. Como que você pode usar esses elementos para contar uma história? Então, o processo final dos meninos também é produzir uma página de quadrinho, uma página de quadrinho finalizada, para eles terem essa ideia de como é essa criação e como que você pode fazer uma página que seja realmente funcional para contar uma história. A mensagem final é que arte é dedicação. Arte é trabalhar, praticar, correr atrás. É dedicação mesmo. E se você gosta, se dedique e principalmente jogue seu trabalho para o mundo, porque não adianta nada se produzir e deixar seu trabalho dentro da gaveta. Esse trabalho dentro da gaveta não vai te trazer futuro nenhum. Você tem que correr atrás e se mostrar, se expor e se arriscar. E mesmo que às vezes pareça difícil, vale muito a pena. Vale muito a pena. É um caminho maravilhoso de seguir. É um caminho que quando você ama te deixa muito feliz. O que é? O que é? O que é?